As pessoas com muito poder acham que elas podem influenciar todo mundo. Se você conseguir tirar isso delas por um momento, você consegue tirar pra sempre. E pela justiça, e às vezes vai quebrar a cara. Mas é isso que você quer, se é isso que você é, então você tem que ir até o fim. Esse trabalho exige sangue frio, ele tem seus riscos.